Eu só gosto de batata doce. Hoje é dia de escambo. Nossa! Cris e Miquéias vão passar a noite no abrigo verde, enquanto Kali e Alencar permanecem onde estão. Somente Tom vai deixar o abrigo vermelho e passar a noite no abrigo amarelo. Ai, amor, vamos separar. E Zane vai passar a noite no abrigo vermelho, enquanto Iris e Igor permanecem no abrigo amarelo. Escolham um item na caixa ou algo que já tenham conquistado pela mata para trocar com os vizinhos. Boa sorte! Chegou meu dia! Hoje a tarde vai ser movimentada. Tom e Zane e o casal nômade Cris e Miquéias saem para o escambo. Todos eles terão que passar a noite longe de casa. Tá vendo aqui? A parte de dona que você vai caminhar é pouca coisa. Aí que eu acho que já é um pouquinho de mangue, aí chegando lá mais perto já tem um pouquinho de dona de novo. Eu acho que eu não tô muito preparada não, pra passar a noite longe. Principalmente por essa questão do frio, que é sempre o que me pega. Ai, linda, tchau! Mas pode levar água, pô. Vocês podem precisar no caminho também, porque aqui tem muita ainda e eu vou usar pra fazer a batata. Ah, como a gente já é nômade, né? A gente já meio que esperava que teríamos que ficar andando por aí. Vamos lá então, né amor? Pois é. Vão com Deus. Que Deus acompanha aí. Tchau, gente. Até qualquer dia, qualquer hora. Depois conta os babadil lá pra gente, viu? Aham. Tomara que a gente volte com um monte de itaju. Se Deus quiser. Ah, lá vamos nós, meu amor. Nossa. Para a briga verde. Tô ansiosa pra comer o que tem lá. Tô ansiosa também pra saber o que tem lá de bom. Tchau! Eles são legais, mas eu tava precisando do nosso momento, já tava agoniado. Tudo certo. Tá tranquilo? Já, já. Eu tô aqui de volta. Vai passar rápido. Vai, né? Vai passar rapidão que você vai ver. Dorme, descansa. Dorme, dorme bastante. Descansa. Tenta fazer comida, alguma coisa pra ele comer. A gente se ajuda a noite toda, então... Tá saindo um pedaço de mim aqui, né? Do abrigo, então... É muito difícil esse momento de separação, de fazer escambo. Volta logo, viu? Eu volto. Eu volto. Se cuida. Quando você acordar, eu já vou tá aí. Quando você abrir os olhos cantando uma música pra você. É. Agora Tati precisa encontrar forças pra se virar sozinha. Pelo menos até Tom voltar. Ou até a Izani chegar. Vem. Eu vou. Tá boa? Tá muito boa. Tá. Que bom. Eu tô vendo. Coma pra encher o bucho. Me emocionei demais, porque foi a primeira vez aqui na mata que eu consegui comer algo que pudesse realmente, de verdade, saciar a minha fome, né? Que batata gostosa da porra. Chora não, amor, pra não se engasgar. Eu não vou me engasgar, não. Devagar. Tchau, tchau. Tchau.